O que é a Igreja? Nós somos na família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer, não vota no fulano, não vota no beltrano. Se você trabalha o certo, o errado já está denunciado. A Igreja trabalha princípios. Até porque dentro de uma comunidade, nós somos uma comunidade plural. Não é verdade? Então você tem dentro da sua comunidade, onde você é pastor, pessoas que gostam do partido A, pessoas que defendem o partido B, que defendem o partido C. E se você entrar na política portidária, você vai criar problemas internos graves. Mas se você defende princípios, quem é cristão, crê em princípios. Exato. Em valores absolutos. E essa é a bandeira que nós temos que levantar como igreja, exercendo voz profética.